Máximo Coupe Máximo Coupe Máximo Coupe Máximo Coupe Máximo Coupe Fala galera da Máximo Coupe Tudo beleza pessoal? Total War Home 2 Estamos com nosso amigo Renan Matari E ai galera que nome desgraçado Que que não faz o nome De jogo 2 E agora estou atacando a cidade de Tolosa Que é dos Volcai Eu acho que é sim Os Volcai são a ultima facção a jogar Sempre no tour Eles tem 2.880 homens Na cidade e tem o Reenforço Gaules Aqui que está tudo fudido E se eu for no Auto Resolve como vocês estão vendo eu perco Então Perde muito? Então vamos... Não não perde muito Como é que está o balanço da batalha né? Tá mais ou menos Digamos que 40% De chance Então vamos pro assalte cara O pessoal quer ver batalha então vai ter batalha rapaz Os 40% Já chega na atividade o vídeo aí rapaz É já chegaram a vazagem É eles tem o Garrison Army ali ó Que é de 1.700 homens É fácil derrotar isso E essa cidade não tem muro então Na verdade eles tem 393 ali só do Reinforço O resto é tudo os Garrison Os Garrison são os Os defensores da cidade galera Eles não são exércitos eles são só tipo como se fosse o povoado da cidade Uns bochinha Uns bochinha pra defender a cidade ali se der alguma merda Exatamente Então a gente tá evoluindo aqui no mapa né Tamo descendo Já já a gente enfrenta a Roma e os outros lá de baixo Pois é aí sim aí vai começar uma batalha por vídeo aí Vai ser só batalhas Aí vai ser a batalha de Roma ou a batalha de... Ai tá um tempo chuvoso aqui que loucura Tá chuvoso Dizem que na campanha single player tu pode escolher esperar o tempo melhorar né Sim Tu pode dar wait Wait Ai tá só o botão tão forte cara Eu acho que eu vou fazer o seguinte Meu Reinforço chega aqui Então eu vou posicionar minhas tropas perto Aliás tudo na árvore aqui ó Exato Bota aí que a gente vê a movimentação deles primeiro Exato Vou dar Start Battle Aí eu dou o controle pro Renan do outro exército Vamos esperar o exército chegar então Vai chegar a outra? Sim o meu Reinforço Tem Reinforço cara? Sim Nossa é a Reinforço dos inimigos O meu tá aqui chegando já Calma é que eu já te dou de presente eles aí Aí você já Eu tô vendo... Ah tá lá tá eles lá no fundo lá Não não isso aqui olha os gauleses Nossa velho olha o exército dos gauleses Um lixo Os gauleses se fuderam né cara Se fuderam a gente tá fazendo avalanche de ataque nos gauleses Porque o pessoal nos avisou que eles são perigosos né E realmente eles crescem muito rápido Eles fizeram a federação Eu vou te dar de presente então é isso aqui cara ó Então vai de presente Aonde? Já te dei de presente Ah lá em cima É E as minhas tropas estão posicionadas aqui Eles não conseguem me enxergar nessas árvores então E eu tô escondido aqui também Você tem que aproximar essas daí cara É eu vou levar eles por aí Os gauleses tão cagalhando ó cara Eles tão indo em direção a cidade Um exército muito fraco esses dos gauleses aqui É um péssimo reenforço Ah eu tô com as balistas cara Isso pega as balistas Já traça também Deixa eu ver como é que tá aqui Os Volkai aqui dentro Então vamos fazer aqui ó Vamos selecionar as balistas Vamos botar as balistas no 1 Vamos selecionar o que? O que que é isso aqui? Eu nem sei do que as tropas ainda Eu tô vendo aqui Tem Scorpion não sei o que ali também Vamos lá vamos Primeiramente aqui galera É a organização de tropas Você tá controlando mais tropa aqui ó Sério? Essa tropa aí é maior Você tem que aproximar elas aí Eu já levei elas aí pra trás das tuas aí já Tá Vamos esperar a aproximação aí galera Porque atacar só essa aqui vai tomar um couro ali Eu tô selecionando as tropas aqui galera Já vou Já vou Já vou Já vou Vou dar uma Agilizada aí Agilizada aí não Eu tô te ouvindo no jogo cara Tá me ouvindo no jogo Tá me ouvindo no jogo Que viagem, que viagem Que que tu fez aí? Não fiz nada Não fiz nada Acho que eu tiro aqui o Vice chat Pronto Fala aí Aê Tá? Saiu, saiu O Vice chat te voou eu tava te ouvindo no jogo Que viagem As balistas não dá pra mandar elas correr né? Não, mas deixa elas indo, depois tu manda atacado aí com as balistas Beleza, vamos andar Vou selecionar aqui meu general aqui Sempre junto com uma tropa pelo menos Esse daqui vai ser o general e esse daqui vão ser os nossos guerreiros Nossa Nossa, eu tinha mercenário nessas tropas cara Tinha Tinha Vamos posicionar então a galera Vamos lá Aqui Aqui Primeiro eu vou deixar meus guerreiros na frente e tiver que formação Os piqueiros Os piqueiros vão botar como três Os piqueiros vão botar como três E os espadeiros vão ser os quatro Um, dois, três, quatro Mele front triple line vai ser o nome da formação Que vai de uma, a fonte arial Uma formação arial dupla Arial negrito Já tá aproximando então a galera Tô chegando ali Tô chegando Eu vou Vou pegar as balistas cara Já vou posicionar elas no lugar que elas já possam sair atirando Beleza Vou botar as balistas Aqui Tem as balistas e tem um outro negócio ali também junto Acho que é um daqueles Negócio de flecha Isso E a chuva tá pegando galera Agora eu vou pegar os arqueiros aqui Vai ser o triple Missile front line Olha só que loucura rapaz Vai ser aqui Já tá posicionando a galera Tô E os nossos cavalos Meus cavalos aqui eu vou usar só para atacar os arqueiros deles Eles não vão ter formação não Coitado dos cavalos Vou fazer uma double line com eles Linha dupla E o meu general Vou botar aqui Vai ser uma single line Vai ser uma single line Os arqueiros Vou ficar aqui E os arqueiros Então tá, os caras estão tudo ali dentro já Tudo meio que preparando ali Ação Os arqueiros vão ficar ali na frente Os que estão vindo lá atrás é as balistas né É a balista Tá, vamos deixar elas para depois então Podemos dar o play então Vai dar o play maca Vamos dar o play Tô com a galera se posicionando aí Tá Tá posicionando eles ainda? Não, eles estão indo, estão indo Vamos indo, vamos indo Quem que vamos primeiro? Eu vou mandar meus caras Eu vou mandar meus caras se esconder aqui Nessas árvores aqui Tá, eu vou ver se meus arqueiros se escondem aqui então E os meus arqueiros Eu não sei se eles se escondem ali Eu vou esconder eles aqui E os meus cavalos Vou deixar eles aqui E o meu general Vou ficar Aqui Arqueiros ali Então a galera gosta de ver o som da galera marchando né Tá então Então vou deixar o som da galera marchando Eu vou chegar aqui e já venho Meter de frente com eles então Porque eles querem Vem pra lá Essas balistas aqui Meu Já vou mandar eles atirar Que loucura os caras correndo né Muito nego É muita gente correndo cara Não é os cavalos, os cavalos já estão aqui já posicionados Os cavalos são muito rápidos Ah Já mandei as balistas atirar lá Assim que elas tiverem ângulas já vão sair atirando Olha a distância que essa porcaria atira velho Vamos ver meu general ali Tá Meus arqueiros já estão em posição Meus caras são alemão mas tem cabelo preto tá ligado? Essa é a nova A mistura de raças aí Como é que é né Vai surgindo a galera aí Vai surgindo alemão Alemão do cabelo preto Agora eu vou mandar as minhas arqueiras aqui ó Renan Pra foder eles ó Deixar as minhas arqueiras aqui ó Vê se desaparecer a marcação Uhum Os meus arqueiros já estão escondidos aqui ó Aham Tá junto com os meus soldados ali Ah agora apareceu as tropas lá Os meus soldados eu vou mudar de posição acho Vou deixar eles mais próximos Eu já metei meus soldados aqui na frente já pra Meter pressão neles Tá Pá daqui a pouquinho eu já saio atirando Já mandei atacar já com o soldado Mandei atacar já Agora eu trago meus cavalos junto com os arqueiros aqui Eles vão ficar aqui atrás Ó descobri uma unidades novas aí Caralho velho Deixa eu começar a atirar com os arqueiros aqui E vamo lá Vamo caramba As balistas demoram muito velho Vamo vamo Manda o soldado pra cima hein Já mandei Já estão vindo Ó lá começou Ferrou cara Ferrou cara Ferrou pra eles ali já Deixa fechar o bolo Agora tem os arqueiros pegarem eles de lado ali velho Vai acabar com eles Tá O pau ali já fechou Fechou o bolo ali cara Vou pegar meus cavalos aqui Vê se acha os arqueiros deles Já tem a unidade deles correndo mano E tá o gaulês aí no meio também ó Uhum Os gaulês são os primeiros que eu to atacando Hehehe E onde que tá os arqueiros deles? Os arqueiros deles tão lá dentro Então nem vou usar os cavalos ainda Ah tá ali os arqueiros deles achei Os cavalos vão comer o rabo deles agora Bonito Mandei os arqueiros atirar já É galera se ligaram na estratégia então Estratégia é flanquear Flanqueada Estão descobrindo mais unidades Ó vou começar a atirar com as flechas aqui Ah os cara tão cagalhando só porque meus cavalos tava chegando cara Ah mas já? Nossa senhora olha a cavalaria ali Nossa velho Manda atravessar, manda atravessar Não manda nem atacar Aham fiz isso Nossa tua cavalaria atira flecha ainda Agora fechou o couro velho Pulsman Vou mandar aqui os arqueiros aqui Ficarem atentos Pra eles chegarem aqui ó E atacar esses caras ali Vamo lá gurizada Manda 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 embora Que eu to mandando vacina já Meus arqueiros Invade lá galera Tá vou tirar meus cavalos dali Vamos ver se eles sobrevivem O que eu preciso? Não me enganou Com essas balistas assim que elas chegarem na batalha Acabou É, meus cavalos já era Muita gente Morrer? É Morrer! Morrer! Esses caras estão exigindo Tá Brilhantes prontos Brilhantes Brilhantes Nunca se enlende! Um para o outro, um para o outro. Bleed the Ra! Longbow Hunters! Vou atacar meio aquelas tropas que tão fugindo ali com os balistas. Nossa, olha a galera fugindo, velho. Deles? Aham. Muitos. Não, olha isso aqui, velho, é uma fila. Vamos, atira sua balista. Ó, ó, começaram a atirar. Sério? Aham. Tu mandou atirar aonde? Aqui nessa tropa que tá fugindo. Ó, lá vem... O cachorro morto tá atirando? Ah, tu botou aquele especial do cachorro? Não, não. Vou mandar eles atirar. Explosive Rounds. Explosive Rounds. Os homens estão agressando. Ali no meio tá foda, né? Os caras estão sofrendo ali. Uhum. Eu tô... Tô mandando já os... Vou mandar o General Vim também, cara. Vamos lá. Se você começar a pegar, apertar o bagulho ali, deixa ele de longe. Os homens estão agressando. Vamo, balista. Cara, tem que ter um update nisso aqui pra essas balistas andarem mais rápido, cara. Isso dá uma agonia. Já ganhamos, cara. Já era. Já era. E tu perdia, hein? O quê? E tu perdia no Auto Resolve. Ah, eu mostrei o Auto Resolve pra galera. A galera viu que... Eu tomava. Ó, a gente matou 3.272 soldados, cara. A gente só perdeu 1.000. Caralho. Bom, ainda restou 1.600 homens do Woku, cara. Sim, que foram aqueles que fugiram tudo, mano. Esses cagalhão. Os gaulesos quase todos morreram. Esses gaulesos tem que morrer todo mundo. Agora ali em cima eu vou atacar eles depois do próximo turno, meu. E já era. Não tem mais gaulesos no mapa. Meu general é o Dagobert. Dagobert. Joga bola esse cara, hein? Esse cara aí. O pessoal já viu a batalha logo de início de vídeo, né, cara? Sai de cara, já a saideira assim, ó. Já foi a saideira da batalha. Tinha 4.600. Caras, perderam 13. Ó os gaulesos do Mayan daí do lado. Sim, eles perderam o general. Facção destruída Celtic. Caralho, esse cara só tinha isso aí, velho. Só. Tem província isso aí? Tem? Massália? Tem a Massália ali, ó. Deixa eu ver o que dá a fazer aqui. Ah, acho que a Massália é a última cidade dos gaulesos. É. Depois daquelas outras, né, que a gente tem que pegar já. Isso. É, tem o Cantabria ali embaixo. Já vai te encher os sacos, cara. Deixa eu só encher aqui nesses bagulho. A galera tá vendo que a gente tá com dinheiro bom pra caralho, né? É, galera. Isso aí é muito, muito jogada. Ui, olha aqui, ó. Essa aqui é as últimas tropas dele, eu acho. Aonde? Dos gaulesos. Ah, tá ali em cima, né? É. Fora... Tu pode pegar ali, tranquilo. É, fora... Ah, mas tem outra ali, ó. Sim, sim. Essa aí eu já tô ali, já vou atacar ele ali. Vou atacar daqui já. Tá, meus carinha aqui já tão beleza, então já vou trazer eles pra cá. Vou atacar daqui e daqui eu vou atacar ali. E daqui eu vou atacar ali. Tô com tudo planejado já, cara. Estamos com tudo planejado. Beleza, eu passo o meu turno aqui então. Tenho skill pra distribuir, mas nem vou fazer isso agora. Vou fazer isso depois. Eu quero ver agora quem é que vai ser a última facção a jogar. Porque antes eram os Volcais. Agora não é mais eles. Acabou. Agora eu vou ter que me basear por outra facção. Germânia Minor. E eu perdi a chance de fazer a minha confederação, né cara? É. Então... Eu ia fazer a confederação inglesa. Matou todo mundo. Mas eu matei todo mundo. Galera... Os caras tão do mal, né velho? Não tem... Não tem que tratar de paz. Todo mundo quer trade agora, né? Os caras tão sentindo a pressão. Os caras tão... Os caras tão descendo com tudo, velho. Tão sentindo a pressão. Vai foder aí, cara. E os gaulesos, galera. Eles eram Arveni, né? Até o último vídeo. Agora eles são... Galic Confederation. Galic Confederation. Que já tão virando... Nada Confederation. Nada Confederation. Caraca. Pau, meu dinheiro tá vindo todo do meu trade, cara. É, muito trade, né? A gente tá bem pra caralho nessa campanha aqui. A gente tá ganhando muito dinheiro pro turno. Tô ganhando 5 mil pro turno. Tô com 15 mil acumulado. Tô que nem a... Telecena da virada. Galic Confederation que é... Tratado de paz. Galic Confederation não tem paz, cara. Eu vou aceitar, daí tu ataca ele. Não, não vou aceitar, não. Foda-se, os gaulesos, cara. Se tu aceitar, a gente tá em guerra já. Foda-se, os gaulesos. Agora não tem passo. Ó, eles foram lá pro lado da cidade, lá. Qual cidade? Aqui de... Nanetum. Nanetum? É. Aí, galera, um cortezinho no vídeo aí, porque deu um probleminha. Tá, mas estamos de volta aí. Agora é a altura do Guedan. Vamos ver o que vai acontecer. Vou atacar em cima de novo. Nanetum resolve. Agora vou Nanetum resolve agressivo, cara. Esses Cantabria aí tão na volta do Gaules, tu viu? Uhum. Acho que eles tão em guerra. Nossa, fugiram de novo, cara. Agora pega o seu champion. Não é nem os champions que tão atacando ali. Nem os... É os... Os spies. É o assassino com certeza. Assassino convicto. Vai lá. Assassination. E há... E aí. Agora eu falei. Mas ele vai montar... Vai tomar aqui agora. Tchau patinho, meu amigo. Nossa, tropinha bem fraquinha deles Nossa, ficou um cara ali Um espírito ali Ficou um espírito ali Aí morreu todo mundo Tá, falta capacidade Agora tem o Namentu Agora eu vou descer lá Então vocês estão vendo em vídeo O fim dos gauleses, hein? Fim dos gauleses Dá um encycle Vai pegar o barquinho deles também Vamos ver Não pega Tá fora Mas vamos lá então Vamos na agressiva mesmo Que é pra acabar com esses filhos da mãe Toma Ah, pegou o barquinho Que bom Então galera Acho que esse é o fim dos gauleses É, vocês que falaram pra gente tomar cuidado Aí tá o fim deles Tomamos bastante cuidado Tanto que a gente pegou aí Acabou com eles Agora só sobrou uma salha A última cidade gaulesa Última cidade gaulesa Que já está pra mim, né cara Então Já tá pra mim ela Eu vou só dar uma recuperada na galera aqui Já vou Bom, se bem que esses caras não vão ter como se mexer daqui mesmo Nossa, meu general quase morreu, cara Quase morreu? Quase E aqui embaixo já é os Nova Catargo É A cidade que tu vai pegar agora é Massalia É Caralho, olha o tamanho de Massalia, velho É uma cidade boa Cidade boa de se morar É uma cidade boa de morar Cidade turística Cidade Deixa eu pegar um Meu general marítimo ali Mandar ele pra cá Onde é que tá a Massalia Aqui Vamos mandar ele pra cá então Vai demorar uns 20 turninhos pra ele chegar aqui Mas Mas tá de boa Tá vindo Aí, vai que é teu Ah, tá dizendo que eu tenho que subir Skills, cara Mas depois eu faço Então já era, cara Gauliamos os gauleses Gauliamos os gauleses É, na verdade falta aquela ali ainda Vai te chegar lá nesse turno? Não sei Agora que eu vou ver Acho que não Acho que tu vai chegar no outro turno só Tem que se ligar nesses carinhas ali de baixo Chega sim Nesses Cantabria ali Chega? Chega Vamos tacar o terror neles Agora vamos ver se tem gente ali Não tem ninguém Ô, louco Ah, tem Tem um barquinho ali só Ih, tem 19 tropas naquele barquinho Vai ter que trazer a galera lá Vou trazer todo mundo, rapaz Traz todo mundo Vadir de avalanche o bagulho Com essas duas eu já ganho, cara Mas como eu quero massacrar Bota mais uma que é só pra Só pra ter certeza, tá ligado? Só pra assim, pra galera ficar assim Pra ninguém se machucar Ficar todo mundo de boa Pra todo mundo ficar de boa Tranquilo, sereno Pra que se machucar, né? Pra que sujar as mãos? Agora sim Agressivo Stance Vamos acabar com 2.600 homens deles Eles não esperavam que a gente fosse fazer avalanche Já era É o fim dos gauleses, cara O fim dos gauleses Galic Confederation Your forces trumped this faction Into the dust Faction destroyed Carai, essa cidade enorme, hein? É boa? Parece ser boa, hein? Tem que converter ou...? Tem, tem que converter um monte de coisa Deixa eu ver aqui o que isso dá Ah, isso aqui é legal É, tu vai ter que deixar umas tropas aí, cara Porque tua public order tá baixa É Então, o que a gente vai fazer agora? Vão descer ou vão subir? Deixa eu ver só o que isso aqui dá Nossa, depois tu aperta Tab Tab? Uhum Só pra te ver O estrago que a gente já fez no mapa Ah, isso aqui é bom Olha a Esparta, véi A Esparta tá grande também Caralho Ah, agora eu vou ter que pegar aquela cidade ali, véi Dos... Dos Nerve Eu tinha esquecido dessa cidade É, os Nerve Tem que tirar eles ali Já que eu não tenho tropa ali perto Porra, todos os negocinhos faz perder comida Eu até tenho tropa ali perto, sim Então, vamos nessa Vamos pegar esse aqui que é mais caro O que mais a fazer aqui? Mais nada Vamos viver em outra cidade aqui Tá tudo tranquilo Como é que eu vou chegar nos Nerve agora, cara? Vou tirar os... Os mercenários que eu quero ganhar mais dinheiro Mercenário coube dinheiro Quanto tá ganhando por turno? 10.900 Caralho, tô ganhando 5.900 Tá bom, filha Tá bom, quer mais Quero mais Agora, quando esse cara descer aqui Ele vai descendo aos poucos Aí a gente pergunta pra galera que tá assistindo a série O que eles querem que a gente faça É Vocês querem Deixa eu abrir no tab aqui Marcar pelo tab que é mais fácil Vocês querem Vocês querem que a gente pegue Essa zona aqui Apareceu? Apareceu Ou Essa zona aqui Apareceu aí? Apareceu Então assim, ó Quem quer a zona de baixo Bota no comentário aí Que quer A zona 1 A zona 1 E quem quer a parte de cima Bota no comentário aí Que é a zona 2 Que 2 bem bagaceiro Puta que pariu Olha o 2 Era pra ser um 2 mais bonitinho Caralho Então finalizar o vídeo já Derrotamos aí os gauleses E também os vulcões Nesse vídeo Isso aí A gente vai indo galera E conforme tiver as batalhas A gente grava Que aí fica mais legal O vídeo fica mais dinâmico Não fica com só Só negociação E tratados E coisas do tipo É Só vou passar o turno Pra ver como é que vai ser A jogada das máquinas Vamos lá Que aí já passa o turno Já salva também Já salva E aqui já vou mostrar Meu coisa aqui pra galera Militariares Eu tenho o Líbia Raete ICN Que é o Redan E o Cartage Cartage É Cartage ou Nova Cartago Cartage E a Nova Cartago É a minha defensiva Ali Ó meu Bato veio feder minha cidade Aqui cara Opa Mas apareceu Os rebeldes aqui rapaz Ali embaixo Ó mais um Roma cara O que é Roma aqui é defensiva Alice Pô mas você tem Com Nova Cartago Não Ah e agora O que eu faço Ah cara Ah eu vou recusar Recusa Recusa porque Roma A gente vai atacar A Nova Cartago Tá muito grande Aqui embaixo É Vou recusar E esses rebeldes Aqui galera Eles aparecem Porque As cidades Estão Com Tá com Publicly Order Baixo Significa que o povo Não tá contente Mas tá crescendo Né Pro turno O povo se rebela É Massalia Ele já tá Menos 3 Mais pro turno Agora Tava com Menos 25 Pro turno Vai melhorar Ainda mais Agora No outro turno Deixa eu ver Como é que tá Minha rota de trade Lá Aumentou Mais ainda 6 conto Redondinho Por turno 6 conto Redondinho Aqui 11 conto Quase redondinho Cara Por turno E a galera Tá fazendo Ah mas antes Vocês começavam Vocês não tinham Dinheiro Aquela mapa Não dava fazer Nada É agora dá Agora dá Agora dá pra Dominar tudo Olhando o mapa Aí vocês estão vendo Que tinha Isso aí ó Minha população Está motivada Tá legal Cara Ó Tribal Confederation É tem umas Confederação nova Viagem Mas tem uns Cara doido Aqui do Do Egito Aquela parte Debaixo Os caras Usam elefante Em guerra Vai ser foda Ah não Lá vai ser Vai ter que ter Batalha de campo Mesmo pra galera Então é isso Já ficando por aí Espero que vocês tenham Gostado do vídeo De Total War Home 2 Deixa eu ir Deixa de clicar No gostei Favorito vídeo Compartilha As redes sociais Twitter Facebook Não deixa de Seguir nossas Parceiras E conferir lá Os sites PSN Games DF Oceloja E a gente se vê No próximo vídeo Numa próxima batalha É isso aí Um grande abraço E até mais Esse vídeo É um oferecimento Da Oceloja A melhor loja Para você montar O seu computador Gamer É um grande abraço